Vem de os bois, vem de os bois, meu filho e o moço vai casar É feriado hoje, a moça vai parar Vem cá os dois, preciso mandar ver peru Oza, vê se os dois preferem um tatu Sela meu burro Zé, vai convidar Tião Traz da cidade um pano pra mulher Oza, olha o pirão, põe caldo no feijão Faz da bandeira que o pai dela quer Vem de os bois, vem de os bois, meu filho e o moço vai casar E o mano até chorou, cantamos umas dez músicas e quando a gente queria parar o público gritava Beis, 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 uma loucura Só teve uma coisa ruim, a gente recebeu muito pouco Sabe como é, a gente ainda não tem nome, aquelas coisas Mas não faz mal, um dia se Deus quiser a gente vai ter tanto sucesso Que vão ouvir falar da gente até no Japão Bem mãe, vou terminar por aqui, porque amanhã vamos levantar bem cedo Pra tocar em outro lugar O mano está dormindo, manda um beijo E aceite o meu também A minha benção, reze pela gente Mais uma parada que já tem o que acabou de ouvir Qualquer caso, quero que vá tudo, princesa Aqui é a Rádio Cúmulo e Brincel, tem 4G9 Estação do Inferno falando pra você Vamos atender agora aquela ouvinte lá de Cascadura O Museu do Navarri Azul, o que o senhor tem pra dizer pra gente aí? É só dizer o nome dessa música preferida O que é essa, dona Mafalda? É que eu só estou me divertindo um pouco, né, seu senhor? E o trabalho? Ah, como o trabalho? Não está vendo que eu estou barrendo, não? A senhora é paga pra trabalhar e não pra cantar É, só que eu sou muito mal paga nessa pensão E nem cantar eu não posso E também não é pra gritar, a senhora tem que gritar Não, não é pra gritar, eu não sou sua escrava Eu trabalho aqui, senhor já mandou a joca e filha marinho Olha, e agora fica aí Agora vai, você Eu já estou cheia de trabalhar nessas peluncas E vocês também, o que que é? Olha lá, olha lá É isso mesmo Vai lá, vai, vocês também são muito folgados, viu? E fica aí, só fazendo esses barulhos E aí, como é que foi? Ovo louco? Ovo aqui? É, aqui não me liga não, sabe o que é? É todo dia de limpeza aqui, é uma bagunça danada nessa pensão, bicho Ó, muito obrigado, se não fosse você, nós estávamos perdidos E sobraram até pra nós lá fora Estava bravo, mas eu quero saber as novidades Rolou alguma coisa? Vocês fizeram algum contato? Conseguiram algum empresário? Não deu nada certo hoje, não Quais fui preso hoje? Nós lá foi até levado pra delegacia Aí chegou lá, nós falamos pro delegado, nós era músico Aí ele falou, então canta aí Nós cantamos duas músicas, ele gostou Ainda deu um cartão pra nós, procurar um amigo dele Rapaz, que coisa boa, conseguir emprego, cara Nada, o povo nem gostou das nossas motos sertanejas Não, bicho, aqui é difícil, olha aqui Eu já tô batalhando, tô ralando um tempo Eu não consegui nada ainda, bicho Estão trabalhando na churrascaria É verdade, no meio da segunda música Eu tava cantando um gritou lá de trás Canta rock, canta rock Rock? Rock? Claro, por que que eu não pensei? Cara, rock é a moda, é a onda do momento Vem cá Uma produção, um jeitinho aqui, um jeitinho ali De repente um arranjo pesado, uma super banda Um empresário, um produtor E vai dar o maior pé Vão faturar grana pra caramba Ou então, bicho, é o seguinte Tem que pegar o caminho de roça de volta lá pra casa, né? Pergunta lá pra mim Se ainda posso ver Eu sou o trinco e ovo Em morro na mão por ela Eu sou o Bé LR E sempre queremos lá Se me vale, me importa Caiu na porta Era a chama pra trás Hoje estamos juntos Amanhã vem o que serve Preparando e roubando, a gente segue atuando entre tapas de beijo Entre tapas de beijo, erros é de ver, é sonho é de duro Um casal que se ama, que é buraco, é bom, é o fim E assim tô vivendo, tô bem me querendo, esse amor não é tudo Mas se falto pra ela, que é um mundo sem ela, também é vazio Um casal que se ama, que é buraco, é bom, é o fim E assim tô vivendo, tô bem me querendo, esse amor não é tudo Putz-ca bambu bye, a ma mas wojальный você femen 커� Hala, 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 hala haro que somewhere czar